Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto com você é sério, sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto com você é sério, sério Eu vou fazer tudo para te convencer É Marquinhos Marcos Oficial em todas as redes sociais Vai lá, compartilha com você Te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Fique só essa noite E nunca mais esqueça Não, não vá embora Não desapareça Fique só essa noite E nunca mais esqueça E nunca mais esqueça Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Fique só essa noite E nunca mais esqueça Não, não vá embora Não desapareça E nunca mais esqueça Fique só essa noite Fique só essa noite Fique só essa noite E nunca mais esqueça E nunca mais esqueça Não, não vá embora Não desapareça Fique só essa noite E nunca mais esqueça Não, não vá embora Vamos fazer Dá pra fazer o jeito de fazer aí Dá pra fazer o jeito de fazer aí Não, é que eu vou passar de Marisa É que eu vou passar de Marisa Vamos fazer um de Marisa Mendonça Pedida aí Pra relembrar, né Sucesso Ó, calor dando nada Rapaz, o sol Quanto mais desce Mais esquenta Tá mais quente Que é só bravo, bebê Ou ninguém pode mais diferenciar o calor de Sobral Com muitas regiões, né? Tudo é igual agora Para, amigo Tá não, tá mais quente ainda Tá mais quente ainda É o mais quente que tá aqui, meu amigo É o mais quente que tá aqui, meu amigo É nosso barcado Exagerado sim Só mais você que eu Sobrevivo de olhar E alguns abraços que me deu O que vai ser de mim E o pensamento que não muda Loucura E que se dane a minha voltura Se eu mudei e você não viu Eu queria ter você por pé Mas você se viu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua Ou a culpa é minha Por se apaixonar por ele Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros E sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que tô passando E é você que não conheço mais E é você que não conheço mais O que vai ser de mim E é você que não conhece mais E é você que não conhece mais Só me conheço mais Eu tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio da rua E sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que tô passando Quem é você que não conhece o mar? Nem que eu inventei Ventei Oh, oh, oh Bora aqui pra Jesus E que não passe o meu amigo para a sala E eu vou dando um desacentado Oh, 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 oh Bora aqui pra Jesus E eu vou dando um desacentado E eu vou dando um desacentado Oh, 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 oh Bora aqui pra Jesus